Shalom Adonai povo de Deus, sejam bem-vindos e bem-vindas. Quero tratar de um assunto muito importante para os nossos corações e quero trazer esse esboço para vocês aprenderem mais sobre a volta eminente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, o sermão sobre a volta de Jesus, a gente sabe que Jesus está vindo, que Jesus está chegando e a qualquer momento ele vai raiar nas nuvens. E glória a Deus por isso, glória a Deus e louvado seja por isso. Amados e amadas, esse sermão sobre a volta de Jesus Cristo, eu quero trazer a vocês com o tema Jesus está vindo, Jesus está chegando, baseado no texto do livro do Apocalipse, livro das revelações, lá no 27, 7 e 17. A gente sabe que o sermão Jesus está vindo da volta de nosso Senhor, se você buscar por um sermão para trazer para a igreja e também para quem não é crente, que Jesus está voltando, é um tema poderoso para alertar a igreja e alertar a esta humanidade, alertar o mundo sobre a vinda de Cristo. A gente sabe que lá em Apocalipse, capítulo 27, e o versículo 7, 17, ele já nos fala e ele já nos diz assim, eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, 7. A introdução deste sermão sobre a volta de Jesus, ela nos fala algo muito maravilhoso e grande. Antes de mais nada, quero dizer que hoje é um dia de reflexão, tanto para vocês como para mim, isso mesmo. Vamos falar sobre a volta de Jesus. É um tema necessário para a igreja de Cristo Jesus aqui na terra. Tem a ver, amados, com o tempo em que Jesus voltará, isso mesmo. E esta terra, amados e amada, ela virá no arrebatamento para os santos. E então, queridos e queridas, a segunda vinda será para estabelecer seu reino nesta terra. Isto mesmo, para estabelecer seu reino nesta terra. Nós vemos, queridos e queridas, no verso 12 e 13, na poderosa palavra de Deus, temos um testemunho seguro e certo de Jesus a respeito de sua segunda vinda. Neste sermão, vemos, então, considerar três aspectos de sua vinda. Esse mesmo, esses três aspectos de sua vinda, aqui na terra, querido, Jesus está voltando rapidamente. No verso 7 e 12, a palavra de Deus, ela diz rapidamente. Glória a Deus. Estão entendendo? Estão compreendendo? Pode não se referir a quando Jesus voltará. Já se passaram, amados e amadas, aproximadamente dois mil anos, desde que João escreveu essas palavras, e ainda aguardamos a sua gloriosa vinda aqui na terra. E quem está esperando por Cristo, dê uma glória aí. Glória a Deus. Pedro, amado, nosso irmão Pedro, ele profetizou, lá em 2 Pedro 3 e 3, que nos últimos dias virão escarnecedores. Isso mesmo. Além disso, amados e amadas, ele disse que muitos desses escarnecedores diriam assim, né? É, onde está a promessa de sua vinda? Onde está aquela promessa de sua vinda? Pois desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Segundo a Pedro 3 e 4. Isso mesmo. No entanto, no verso 8, amados da nossa Blíbia, Pedro nos lembra, amados, não esqueça de uma coisa, que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia. Isso mesmo. Em todo o Novo Testamento, glória a Deus, particularmente amado, nas palavras de nosso Jesus Cristo, nos Evangelhos, vemos muitos sinais de sua vinda. Muitos desses sinais já se cumpriram, e alguns estão se cumprindo neste mesmo dia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, queridos e queridas, com a base em tais evidências bíblicas, podemos concluir com confiança que não só Jesus está vindo rapidamente, Ele está vindo em breve. Glória a Deus. Louvado e exaltado, o nome de Jesus. A palavra rapidamente se refere a como Jesus retornará, a como Jesus voltará. A ideia aqui é que, quando Jesus vier, sua vinda será repentina, será surpreendente. Além disso, traz também a ideia de que podemos acontecer a qualquer momento. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Mas não fique querido, não fique querida, despreparado, não fique de olhos vendados, cochilando, dormindo. Em 1 Tessalonicenses 5, diz assim, queridos, Mas, irmão, acerca dos tempos das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmo sabeis, muitos bem, que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Oh, glória a Deus. Mateus 24, 27, diz, Por quê? Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também o quê? A vinda do Filho do homem, a vinda do Filho de Cristo. Aleluia! A vinda de Cristo, querido, pegará os homens despreparados, pregará muitos jovens despreparados, pegará muitas mulheres despreparadas. A palavra rapidamente é um aviso de que Jesus voltará em breve. Jesus está vindo de repente. A pergunta que devemos fazer não é quando Ele chegará aqui? Isso mesmo. Mas estaremos prontos? E você estará pronta, querida, quando Ele vier? Essa é a pergunta. E então? Se Jesus voltasse agora com a velocidade do relâmpago, estaríamos preparados? Isso é também para mim. Não é só para você. A espada aqui é de dois gumes, está indo e voltando. Serve para mim e para você. Jesus está vindo e Ele vai vir para nos buscar. Jesus está vindo para aqueles que guardam as palavras da profecia. Guardam a palavra desta lei. Tenham obedecido ao nosso Senhor Jesus Cristo. Uma declaração semelhante é encontrada no livro de Apocalipse, lá no verso 1º e 3, que diz Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Porque o tempo está o quê? Próximo. O tempo está tão próximo. O que mais podemos nos apegar êxito à palavra de Deus é, amados e amadas, a mensagem de esperança para esta geração é a mensagem que chega àqueles que se apegam à palavra de Deus para a sua força. Isso mesmo. E, amados, amadas, queridos e queridas, a mensagem é uma mensagem de poder, alegria, graça e salvação para aqueles que esperam em Jesus. Jesus está vindo para aquele que cumpra os seus mandamentos, cumpra a sua poderosa palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus diz que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele existe além do espaço e do tempo. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. No livro do Apocalipse 22 e 14, Ele diz que Ele é a última bem-aventurança na Bríbia, né? Aqueles que, cujas vidas são caracterizadas por guardar os mandamentos de Jesus. São aqueles que foram salvos na pessoa de Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus está vindo, amados, para aqueles que responderam o seu chamado para vir. Aleluia! Glória a Deus! Vocês estão me entendendo? Vocês estão me compreendendo? Aleluia! Começou a chover aqui. Glória a Deus! O Espírito Santo diz, querido, vem, a noiva diz, vem, os crentes em Cristo dizem, vem. Todos nós temos a oportunidade de vir a Jesus antes da sua volta. O convite de Deus para a vida eterna é de alcance universal. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus e para todas as idades. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus nesta manhã. E para todas as raças e para ricos, pobres, bons e maus. Louvado seja o nome de Jesus e para você e para mim. Isso mesmo, queridos e queridas, o chamado para vir é um chamado para a salvação. É um convite de Deus para se tornar parte de sua família eterna. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos e queridas, e Jesus está vindo para aqueles que responderam a esse convite. Aleluia! Glória a Deus! Jesus está vindo, queridos, com sua recompensa. Lá no verso 2, na parte dele, ele diz que Jesus está vindo com sua recompensa. Glória a Deus! Na sua volta, Jesus tem uma recompensa para os seguidores fiéis. Aleluia! Existe uma conexão entre as ações que fazemos na terra e a quantidade, o valor de nossa recompensa. Glória a Deus! Lá no céu! Louvado seja o nome de Jesus! No livro de 2 Coríntios, capítulo 10, diz, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Glória a Deus! Para concluir nesta manhã, no seu horário que vocês estão assistindo esse vídeo, uma das recompensas para os crentes é a coroa da justiça. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, nos diz, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual Senhor Jesus, a qual Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos o que amarem a sua vinda, aquele que não vieram a Cristo, serão julgados, em sua recompensa, será o lago de fogo, misericórdia. A maior recompensa que podemos receber é estar na presença de Deus, é isso mesmo, é uma das maiores recompensas, sabemos que Deus está presente em todos os lugares, mas um dia vamos vê-lo e tocá-lo um dia, seremos como ele amados, aleluia, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá em João 3, 2, está escrito assim, amados, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos, que Deus te abençoe, que Deus nos ajude, que Deus abençoe a nossa flamira, toda a nossa família, que Deus continue nos ajudando, meu outro canal foi banido, teve três strikes, acabei perdendo o canal no Youtube, mas eu estou voltando com esse novo canal, vocês aí compartilhem com seus amigos, amigos, vizinhos, colegas, curtem lá, deixem aquele like lá, e que tudo seja para a glória de Deus, eu estou aqui não para me promover, mas para evangelizar a igreja de Cristo Jesus, evangelizar a humanidade, pregar o verdadeiro evangelho de Cristo, se tiver algo que vocês estão confusos, podem me procurar lá no direct, podem me procurar no prg.wilkerson que vocês vão me encontrar lá no meu Instagram, entra lá no meu direct, pode perguntar alguma coisa, pode pedir oração, pode querer algo, eu estou aqui para lhe ajudar como irmão em Cristo, o que tiver ao meu alcance, eu estarei aqui para lhe ajudar, e que Deus te abençoe, que Deus te ajude, continue orando por Israel, Jerusalém, esse país que está sendo muito bombardeado, e a guerra não cessou, agora está vindo um país querendo de todas as formas, está escrito, na verdade, Israel é um país a qual Deus tem abençoado, e a própria Bíblia diz, orai pela paz de Israel, orai por Israel, queridos, para que Deus continue ajudando esse povo, livrando de todo o mal, acampando seus anjos, e cobrindo debaixo da sua asa, e que Deus continue nos ajudando, amém.